A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 24 a 30 Naquele tempo Jesus contou outra parábola à multidão O reino dos céus é como o homem que semeou boa semente no seu campo Enquanto todos dormiam veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu Foi algum inimigo que fez isso Os empregados lhe perguntaram Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, não Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo Deixai crescer um e outro até a colheita E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado Recolhei porém o trigo no meu celeiro Caríssimo irmão, caríssima irmã Até hoje essa realidade acontece Dentro do nosso próprio coração Nós temos essa mistura de joio e trigo Nas realidades do mundo quando você pensa que tudo está muito bem Aí aparece aquele rabinho da maldade Estragando as coisas Especialmente quando nós vemos esses erros nos outros Dá vontade de dar a vontade de dar paulada para todo lado E inventar de cortar e purificar E nosso Senhor nos ensina a ter paciência Serenidade Serenidade Paz Diante dessas realidades Todas que tantas vezes nos incomodam Alimentar o bem Fofar esse bem, fazê-lo crescer Plantar o bem onde quer que nós estejamos Semear a boa semente Saber que a maldade pode estar ali perto Não se acostumar com a maldade Não se habituar com ela Não relaxar a própria consciência E saber que o Senhor é o juiz da história E o juiz da nossa vida Ele mesmo vai No final das contas Acertar todas as coisas E valorizar, recolher aquilo que é bom Mas nós não deixaremos Em nenhum momento de nossas vidas De trabalhar por aquilo que é o bem A bondade Palavra de vida eterna